Para um senhor que mora na parte alta desta propriedade, o susto foi inevitável na manhã desta quinta-feira, quando ele se dirigiu aqui para os fundos do terreno e quando ele olhou, dentro deste buraco, um corpo já em fase de decomposição. Ninguém sabe ao certo, mas pelo menos há dois dias esse corpo está aqui e a gente vai chegar um pouco mais para frente para tentar mostrar para você que está nos assistindo alguns detalhes com relação a essa situação. Já de cara, um óculos de grau com armação azul, um pedaço de tecido de camisa e uma tampa de um recipiente como se fosse do combustível que foi trazido até o local deste homicídio para tentar até a fogo no corpo e com isso, logicamente, comprometer, dificultar o reconhecimento do corpo. A polícia recebeu o chamado logo nas primeiras horas da manhã de hoje. Uma equipe da Roncan foi a primeira a chegar no local e se depararam com essa cena. Como eu já disse, o corpo já está em decomposição e não dá para saber ao certo, devido às queimaduras e à situação do corpo, se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Lógico que quando for passar por uma perícia e autópsia que será feita no Instituto Médico Legal é que irá saber qual o sexo, se é um homem, se é uma mulher, enfim, algo desse tipo. Mais uma desova, provavelmente deve ter acontecido aqui há dois dias e que chamou bastante atenção desse cidadão que inclusive está muito assustado. Essa propriedade aqui pertence ao sítio Martins que fica nos fundos do residencial Vale do Perucaba. Como você observa aqui, ali é o final do Vale do Perucaba e tem aqui um acesso que pode ter sido pela rua lateral e essas pessoas devem ter passado por este local aqui da cerca, já que na estrada, na parte superior da propriedade, tem bastante mato, inclusive para que a nossa equipe chegasse aqui, sentimos até um pouco de dificuldade passando entre os capins, enfim, entre os arbustos para ter acesso ao local onde este corpo foi encontrado. Lógico que tanto a Polícia Civil como o Instituto de Criminalística e o próprio IML já foram acionados para fazer a remoção do corpo e logo após, como eu já disse, a autópsia, enfim, todo o trabalho pericial irá se descobrir de fato se é um homem ou se é uma mulher. Uma coisa que a gente observa é que as mãos estão amarradas para trás e isso pode abrir uma possibilidade muito forte de ser um corpo do sexo masculino. Mas é claro, até o momento, não sabe se dizer ao certo o que é que aconteceu por aqui, o que motivou toda essa violência. Os sinais é de execução. E é claro, a Delegacia de Homicídios da cidade de Arapiraca terá muito trabalho para descobrir o que de fato aconteceu aqui e responsabilizar, logicamente, quem foi os executores deste corpo que foi encontrado na manhã desta quinta-feira aqui na zona rural do município arapiraquense. Com imagens de Gonzaga Júnior, aqui do sítio Martins, na zona rural de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.